Back it on now, work it on now, grab my waist now, work it on now, grab my soul, let it feel back it on now Vídeo de domingo, já dá o seu like To the floor Olá pessoas brilhosas, em Malemolens, welcome back to meu, seu nosso channel pra hoje, a nossa playlist de domingo Não tô enxergando nada, não sei nisso se essa câmera tá focando, tá focando, não sei se tá focando, não tem no Brasil Hoje é mais uma daquela playlist gringa, de produto que não tem no Brasil, tutupom De produtos gringos que a gente ama, então se você tá curtindo esse vedo, se você tá gostando da Carol todo dia de abril Enchendo a paciência de Tuis, deixa aqui embaixo nos comentários Se você quer que algum produto especial, produto gringo, vem aqui pro canal, deixa aqui embaixo nos comentários também E hoje eu vou falar pra Tuis, The Heat's Protection Scientist, Lee Stafford É tanta chiqueza no nome que eu não sei nem pronunciar se ela Não mentira, eu sei sim, Lee Stafford's Heat's Protection Peace of mind when it is hot and straight and curly E aí, esse protetor térmico é um dos mais famosos, é uma das famosidades, das famosidades aí da internet Dessa marca que todo mundo curte, que é a Lee Stafford A Lee Stafford é uma marca que não faz testes em animais, então tem essa lombinha de qualidade pra ela Não são produtos muito baratos São produtos que você pode encontrar na Beleza da Web, na Beauty Box Tem vários sites aí que vendem produtos importados no Brasil Que trazem produtos Lee Stafford Mas geralmente quase todos eles estão sempre esgotados pra esse Heat Protection Que todo mundo fala muito bem, dizem que é o melhor protetor térmico de toda a Ever do mundo inteiro E daí eu comprei, desembolsei, se não me engano, 50 e poucos reais, 59 reais mais ou menos Por esse spray aqui, por esse protetor térmico de 200ml A composição dele é liberada para low pool e eu vou ler aqui atrás para a Twitch Porque eu sou muito chique no inglês, né Tem extrato de chá verde Propriedades antioxidantes que vão ajudar aí a proteger o seu cabelo da chapinha, do secador e do babyliss Lembrando que sempre a proteção térmica é ótimo pra quem usa essa fonte de calor Porque conforme você vai passando, usando esses produtos, sem você estar usando nenhum creme, nenhum spray de proteção térmica A fibra, ela começa a ficar danificada E tem casos que o cabelo vai quebrar mesmo E, poxa Carol, mas eu não faço descoloração, eu não passo tintura O meu cabelo é lindo, leve, maravilhoso Mas eu não uso protetor térmico, uso chapinha todo dia, uso secador toda semana Aí realmente isso pode acontecer, porque a fibra estoura Então é muito comum a gente ver o cabelo cheio daqueles pontinhos brancos É por conta mesmo da fibra que estourou, por conta das altas temperaturas Então meu cabelo no passado, eu usava vários cremes, eu usava várias coisas Eu usava chapinha, mas eu não fazia ideia de que eu tinha que usar um protetor térmico Então todo mundo deve sim usar um produto de proteção térmica Um produto de proteção solar, como eu disse pra vocês no vídeo de ontem aqui do canal E esse aqui é muito famoso O cheiro desse produto aqui é um cheiro muito forte Ele me lembra muito aquele perfume Angel A fragrância é toda do Angel, mas o fundo dele tem muito cheiro de álcool, sabe? É, por incrível que pareça, o primeiro item da composição é álcool Então por isso que ele cheira muito álcool Do exterior, os primeiros componentes são os que tem maior quantidade Então obviamente esse aqui tem muita quantidade de álcool, tá? É um produto que você deve deixar longe de fontes aí de fogo Nunca fumar um cigarro perto de um negócio disso aqui, tá? Porque isso aqui pode pegar fogo mesmo Ele tem aqui um silicone, o extrato do chá verde, como ele fala mesmo Ele tem um citronelol aí, ele tem uma coisinha pra dar um cheirinho, né? E aí ele fala que você deve borrifar a 15 centímetros, mais ou menos Não sei o que é 15 centímetros, não é o nome de 15 centímetros, não é isso mais ou menos assim, assim? A borrifar a 15 centímetros de distância do seu cabelo Quando você for fazer o uso de chapinha, secador, babyliss, enfim Eu até usei já bastante dele desde que chegou aqui pra mim E vou falar os pontos positivos e os pontos negativos dele O ponto positivo que pra mim é o auge do produto É a forma dele evaporar muito rápido Eu acho que por isso que o álcool é o primeiro elemento aqui Ele evapora muito rápido Parece que você não aplicou nada no cabelo Ele é um spray muito volátil Essa é a palavra chique que a gente queria usar hoje Volátil E o cheiro fica muito tempo no cabelo Então é aconselhável você aplicar pouco Porque algumas pessoas podem ter aí uma reação de narizes aí Podem ficar espirrando Ao longo dos dias que vai passando, o cheiro vai ficando mais suave Mas é sempre esse cheiro da riqueza de perfume importado Eu gosto bastante, só que eu acho que ele é bem forte assim No primeiro dia que você aplica Em questão de proteção térmica Não tem como a gente medir isso, né, no cabelo Ah, esse aqui protege mais do que o outro O outro protege mais, a gente não tem como medir isso Mas o cabelo fica bem brilhante quando você finaliza O cabelo parece até que tá bem protegido, né Ele tem um silicone aqui na fórmula Então a maioria desses protetores térmicos Eles têm esses silicones Que protegem aí o cabelo Então não é crime nenhum ter um silicone no produto O silicone te ajuda bastante nessa hora Agora a única coisa é que pro meu cabelo Ele fornece apenas brilho E a proteção térmica, óbvio, é a coisa mais importante dele Mas ele não fornece assim um cabelo mais maleável Ele não fornece assim redução de frizz Pontas espiticadas Se a ponta tá espiticada, ela vai continuar espiticada Ele não fornece muito essas coisas O ponto alto dele é muito brilho Então todas as vezes que eu finalizei com ele Eu consegui resultados maravilhosos de brilho Ele é um negócio interessante O cheiro dele é incrível A proteção térmica dele, óbvio, é a proteção que a gente precisa mesmo Mas eu acho que eu não pagaria de novo o valor nele Porque tem outros aí no mercado Tem produtos da Lola Que eles te dão proteção térmica Eles te dão proteção solar Eles te fornecem brilho Eles reduzem a ponta dupla Então tem produtos mais baratos Que você encontra aí por 20, 30 reais no mercado Obviamente que vão ter cabelos e cabelos Vai ter cabelo que vai dar muito certo com ele Vai ter cabelo que não vai dar muito certo Geralmente os cabelos mais oleosos Ele é muito bem indicado Como o meu cabelo que é oleoso Porque ele não acumula nada O cabelo fica bem sequinho Mas é um tipo de um produto que eu não pagaria o valor de 60 reais Tem lojas aí até vendendo por 80 reais Por 200ml Sendo que ele só me deu brilho Vão ter pessoas que vão relatar aqui nos comentários Poxa galera, mas esse produto salvou a minha vida Vão ter sim E vão ter pessoas que vão falar Se eu não gostei desse produto Pra mim não adiantou em nada Vão ter sim Vai depender muito aí da experiência pessoal Mas eu tinha que testar Porque ele é um produto altamente famoso Trouxe esse teste pra vocês Se você gosta de produtos da Lista Se você comprou Se você não gostou Deixa aqui embaixo nos comentários Se você quer que algum outro protetor térmico Faboso Da fabosidade Vem aqui pro canal Deixa aqui embaixo nos comentários também Vou deixar a composição dele aqui pra Tuis E o site que eu comprei aqui pra Tuis também Se você tá curtindo esse Veda Deixa aqui embaixo nos comentários Eu espero que vocês estejam aqui amanhã Acompanhando a Carolzística da Brilhosidade Fiquem com Deus Beijo Tchau 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 Tchau